Vamos pensar a fundo. Tênis macia é melhor? É melhor para quê? Para o conforto? Para você estar lá confortavelmente, ele vai dissipando a energia de cada passo, ele vai te ajudar a dissipar essa energia, porque a cada impacto você vai apoiar o pé no chão, você faz uma força contra o chão, o chão faz uma força contra você, a força de reação do solo, beleza? E nesse sentido, ele vai deformar ou deslocar. Tendo esse corpo no meio do caminho, que seria a sola do tênis, ele tende a deformar a sola e assim por diante, vai passando essa vibração, vai dissipando isso, deformando, deslocando tudo que tem pelo caminho. Então, você está apoiando o seu peso no corpo, então você necessita, muitas vezes, a força de reação do solo para te levar à frente. Então, essa força de reação do solo, ela pode ser uma companheira, uma aliada na performance, no seu deslocamento mais rápido. Se você está pisando macio, você demora mais para ter essa resposta, até mesmo para você perceber quão duro é o chão, para o seu corpo agir de forma automática, reflexo. Para trabalhar o reflexo do seu músculo, de se defender, de proteger a sua articulação, de absorver esse impacto. Sendo assim, ele demora para contrair a musculatura, para trabalhar calheiras musculares, para absorver esse músculo, essa demora, né? E assim você tem o melhor aproveitamento dessa energia para se deslocar e até mesmo uma ação muscular para prevenir de qualquer... Para dissipar essa energia, né? Dentro do processo. Sendo assim, o tênis macio, ele age muitas vezes até como o correr na areia. Você corre na areia, é muito macia, né? Principalmente na areia fofa, ela dissipa a energia, você afunda. Isso não tem o retorno da força de reação do solo. O tênis macio tem isso, ele vai te atrapalhar na performance, ah, mas ele vai prevenir que eu não me machuque, não necessariamente, porque muitas vezes o tênis macio, ele também é instável. Ele gera instabilidade, né? E quanto mais instabilidade você tiver na hora que você pisa, mais seus músculos e seu corpo tem que trabalhar, né? Para se estabilizar, para você manter o seu equilíbrio. Então você pode ter um desgaste natural de algumas musculaturas. Só para a gente fechar a questão da maciez, então. Quando seria adequado a pessoa ter uma preocupação com a questão da maciez? Quando está fora do peso, sem levar em conta todos os fatores... Quando ela não tem uma preparação de corrida, ela não tem uma técnica adequada, um tênis macio e estável, por assim dizer. É buscar maciez e estabilidade ao mesmo tempo. Sim, seria interessante você buscar uma maciez e uma instabilidade para pessoas que estão acima do peso, que vão te ajudar aquela... Não acima do peso, mas que as pessoas que não tenham um corpo forte e uma técnica adequada. E se antes, geralmente, né? Sim, para absorver isso, porque... E vai botar maciez aí, principalmente para quem corre de calcanhar, né? Que precisa de mais amortecimento. Quanto mais eficiente a técnica, né? Para quem já acompanha nossos conteúdos, quanto mais eficiente a parte técnica, menos dependência do tênis, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau